Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já podem ver aqui no tema, eu vim falar sobre a minha chapinha, ela é essa daqui, olha, da Nano Titânio. Só que tem um porém, gente. Muitas meninas estão postando vídeo, fazendo resenha da chapinha Nano Titânio original, ela custa em cerca de 400, 500 reais. Já vi chapinha de 600 também, bem cara, né? E aí, em um desses vídeos, eu fiz um comentário, né? Eu falei pra menina, eu comentei assim no vídeo, ah, eu comprei uma chapinha falsificada, eu tenho ela há mais de 5 anos e ela é muito boa, eu gostei muito. Ela é muito boa pra fazer botox, progressiva. E aí, nesse comentário que eu deixei, tinha bastante dúvidas das meninas perguntando quantos que eu caguei, se a chapinha realmente é boa, né? Mesmo sendo falsa e qual a marca dela. Então, no vídeo de hoje, eu vim responder isso pra vocês, tá? E eu vou fazer um takezinho da minha chapinha mais de perto, pra vocês conseguirem ver melhor. Ainda tem a marca dela aqui, está bem fraquinho, a marca dela é Fast Lease, eu acho. Eu vou deixar escrito pra vocês também. Eu comprei ela, gente, há mais de 5 anos, essa chapinha, e eu paguei 100 reais. Ela não é a original, ela é uma chapinha falsificada, mas ela é muito boa. Muito boa mesmo. Ela é exatamente igual a chapinha original. Eu já usei a chapinha original já bastante, pegava emprestada, eu já fui no salão e eu mesma passei no meu cabelo. E ela é exatamente igual a chapinha original. A mesma cor. Ela desbota igual a chapinha original, que a chapinha original de cabeleireiro, se você for olhar, está bem desbotada dos lados. Ela é muito, muito boa pra passar Botox, progressiva. Eu até acho que meu cabelo só alisa com Botox, que meu cabelo é bem lisinho, olha, está vendo? Eu não estou de chapinha. Ele é bem lisinho assim, com Botox, e o segredo pra uma boa progressiva, pra um bom Botox, né? Pra seu cabelo ter um bom resultado, é a chapinha. Antes eu fazia com Typhi, eu acho a Typhi muito boa, mas não compara com essa aqui. Essa aqui é muito boa pra passar progressiva, pra fazer qualquer alisamento. Eu tenho certeza que é por isso que meu cabelo alisa com Botox, porque normalmente o Botox não alisa, ainda mais esse que eu uso, que é sem formol, a base de ácidos, né? Então, gente, ela esquenta até 450, não é 450 graus, né? É outro nome que eu vou deixar escrito aí pra vocês. Ela é muito boa, de verdade. Ela não é pra uso diário, tá bom? Ela é pra você usar somente pra fazer química no cabelo. Eu vi muitos comentários das meninas falando assim, Eu tenho uma chapinha dessa, no comentário dos vídeos da chapinha original, né? Eu tenho uma chapinha dessa e ela alisou o meu cabelo de vez. E eu acabei de passar pela transição e ela alisou. Então, primeiro que ela não é pra fazer chapinha no cabelo, não. Ela é pra passar química. Se ela alisou, a culpa é da pessoa. Porque uma chapinha de titânio, gente, que esquenta até 450, é óbvio que não é pra uso diário. Aí a menina tá em transição e ela usa a chapinha pra uso diário, Não quer que alise, não quer que quebre o cabelo, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, eu paguei 100 reais nela. Valeu muito a pena. Eu me arrisco a dizer que eu paguei menos de 100, só que eu tô arredondando o valor. Pelo que eu vi, essa marca dessa chapinha tem o site. Tem esse site aqui. Eu não sei se é esse valor mesmo no site. E eu não sei se eu posso estar falando errado. E às vezes ela não é falsificada, né? Pode ser que ela seja barata assim mesmo, uma réplica. Não sei, mas pelo valor eu falo que ela é falsa porque eu paguei muito barata. Mas ela é muito boa, gente. Ela durou demais. Uma chapinha falsificada pra durar 5 anos é muito boa mesmo, né? Ela tem um cabo giratório, olha. Ela é exatamente como os outros. Os vídeos das meninas que postam, falando da chapinha de 500 reais, ela é exatamente igual. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.